Olá pessoal do Youtube, que é o Elio do canal Sense da Planta Hoje vamos estar fazendo um vídeo aí Mostrando pra vocês como plantar a couve, né? Olha aí, ó Já estamos fazendo o processo de retirar da muda aí, ó Tem um pé de couve, esse pé de couve roxo aqui, né? Olha aí, ó Está tirando a muda aí, ó Pode ver como é que tira aí, ó Assim, retirar a muda, né? Que é pra depois estar fazendo a plantação No lugar aí que vocês vão preparar a terra, né? Fazer tudo correto Aqui eu estou mostrando como tirar a muda Primeiro, depois eu estou mostrando como plantar, né? Pode ver que os pés de couve estão bem bonitos, ó Olha as mudas, o tamanho, bem grande E, ó Pés em jovem aqui, tirando a muda Esse pé de couve dessa espécie, pessoal É bom que ele dá muita muda Você não está precisando Se você plantou um pé, você vai conseguir rapidamente Está produzindo muitas mudas Vamos estar Tirando mais uma muda É simplesmente assim, pessoal Você vê Vai no pé E olha aí, ó Um galho que sai na lateral Você simplesmente retira Olha aí Olha aí Agora vamos estar plantando lá A muda lá Vai ser plantada aqui Juntamente com esse coentro Aqui, né, pessoal Não tem problema O coentro rapidinho a gente tira E depois a muda De couve fica, né? Aí vamos estar fazendo o processo Como plantar, ó Pegar muda aí Coloca Não precisa de enraizador Não precisa de nenhuma substância Para ela pegar, pessoal Ela vai murchar um pouco Vai murchar as coisas Mas se você molhar direitinho Ela vai pegar sozinha Olha lá como vai ser Chega a terra no pé É só ficar firme, né? Ela não vinha cair Aí você vai plantando as carreirinhas, né? Que vai Você vai ter a muda aí de couve Que vai virar Uma nova planta de couve Você Com Uns 30 dias Ela já vai estar Com um tamanho bem bom Se você cuidar bem Você pode estar até colhendo couve já Colhendo O processo é bem simples, né, pessoal E vai planta Tá vendo aí A distância, né? Um do outro, né? Como toda planta Precisa de uma distância Bom, pessoal Esse aí é o método De vocês plantar o couve, né? É basicamente Daquela forma ali Que vocês vão estar plantando couve Depois vocês vão estar Vai estar com o pé desse aqui, ó Já formado Esse pé aqui Você já pode estar colhendo a folha, né? Que você pode retirar a folha, ó Por isso Essa é a vantagem De se plantar Esse pé de couve Dessa qualidade roxa, ó, pessoal Pode ver que ele tem Bastante mudas Aí a muda você tira Retirando assim, ó Você pode retirar E pode plantar diretamente Isso aqui Se você querer Tirar algumas folhinhas dessas, pessoal Não todas Talvez Ela pegue até mais rápido Não vai murchar tanto, né? Mas você pode estar plantando Simplesmente assim mesmo Só que depois de plantar Tem que estar regando Diariamente, né? Pessoal Aí você vai ter Um couve Assim Dessa qualidade Bom, pessoal O vídeo foi esse E se você não é inscrito No canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Qualquer dúvida Comenta aí Que eu vou estar respondendo Todos os comentários Bom, pessoal O vídeo foi esse E é isso aí Muito obrigado Tchau Tchau